Música Evangelho de Mateus capítulo 5, nós vamos estar lendo a partir do versículo 23 Evangelho de Mateus capítulo 5 versículos 23 a seguir Quantos irmãos aqui tem a revista da nossa escola? Levanta ela para mim para dar uma olhada, isso levanta as revistas, deixa eu ver quem tem as revistas Chacoalha ela assim, chacoalha ela assim, você pode dizer louvado seja Deus pela palavra de ensino Você pode dizer louvado seja Deus pela palavra de ensino, porque ensino é ministério, não é irmãos? Então a Bíblia diz se alguém ensina, haja dedicação ao ensino Vamos ler a Bíblia, quantos encontraram o texto podem dizer amém? Amém Versículo 23, nós vamos fazer leitura responsiva, participativa Eu leio um versículo plenário, leio o próximo para que possamos participar Versículo 23 Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar E aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz E o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão Ouviste o que foi dito aos antigos Não cometerás adutério Portanto, se o teu olho direito te escandalizar Arranca-o e atira-o para longe de ti Pois te é melhor que se perca um dos teus membros Do que todo teu corpo seja lançado no inferno Também foi dito Qualquer que deixar sua mulher Que lhe dê carta de desquite Outro sim Ouviste o que foi dito aos antigos Não perjurarás Mas cumprirás teus juramentos ao Senhor Nem pela terra Porque é os cabelos de seus pés Nem por Jerusalém Porque é a cidade do grande rei Seja porém o vosso falar Sim, sim Não, não Porque o que passa disso É de procedência maligna Ouviste o que eu digo Porém, porém, porém Eu, porém, vos digo Não resistais ao mal Mas se qualquer te bater na face direita Oferece-lhe também Oferece-lhe também A outra E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha Vai com ele duas Ouviste-lhe também Ouviste o que foi dito Amarás o teu próximo E aborrecerás o teu inimigo Vamos juntos o quarenta e cinco Para que sejais filhos do Pai Que está nos céus Pois se amardes os que vos amam Que galardão tereis Não fazem os publicanos Também o mesmo Sede vós Pois perfeitos Como é perfeito O vosso Pai Que está nos céus Você diz amém? Amém Querido e eterno Pai Nós queremos glorificar o teu nome Pela leitura da tua santa e bendita escritura Praze a ti ó Deus Na instrumentalidade do teu espírito Conduzir a nossa fala E o nosso proceder nessa tarde Para que a tua palavra seja estabelecida Os alvos dessa escola bíblica sejam alcançados E o teu nome venha ser glorificado E todos nós saiamos edificados pelo Senhor E pela força do seu poder É o que nós te pedimos Pai Agradecidos em nome de Jesus Você diz amém? Amém Assentemos-nos amados Para a glória de Deus Pai Ontem à noite Final do culto pastor de Israel Me chamou e disse assim Pastor Josué Otávio O senhor é como um filho para nós Eu quero fazer um pedido para o senhor Pois não pastor O senhor vai falar sobre A lição 4 da nossa revista Que está na página 41 E eu gostaria de fazer um pedido ao senhor Eu falei pois não Pastor O senhor sabe Acompanha Faz a revisão da revista A gente passa meses E meses estudando Lapidando para fazer a revista E montar o assunto Eu gostaria de pedir que o senhor Fale Dentro do que está escrito Na revista Porque a gente passa o tema E as pessoas às vezes nem respeita o assunto Que a gente passou E a gente tem tanto trabalho Para escrever a revista Que a gente fica consternado Quando chega a hora E a pessoa não fala um parágrafo Do que a gente escreveu E ele é meu mestre Ele é nosso mestre Ele é ensinador por excelência E eu não posso fugir A essa responsabilidade Porque nós somos Pastor pela misericórdia de Deus Mas a minha vida toda Foi no ITPR E Tademp Ensinando Compartilhando Nos polos Nas aulas Nos núcleos Então não posso fugir A essa responsabilidade Outro sim Eu quero te lembrar Que a escola bíblica Fraternal de Obreiros É como se fosse a extensão Da escola bíblica Dominical Onde nós nos reunimos Em nossas igrejas Todos os domingos Para estudarmos A palavra de Deus A escola bíblica Dominical Bem como A escola bíblica Fraternal de Obreiros É o local Onde aprendemos Uns com os outros E todos de Cristo Você diz amém? Amém! Ora Quando falamos Deste assunto Tão importante Que é a ética Nós Precisamos Nos lembrar Que a ética Envolve Não apenas O lado externo O lado interno Do nosso corpo Ela mexe Com a nossa Conduta Ela mexe Com o nosso Procedimento E nós Temos aqui Neste plenário Vários irmãos Várias irmãs Que estão sendo Separados A cooperador A cooperador Outros serão Separados A diácte De jaconisas Presbíteros Acima E é Uma maravilha Se você notou Na contracapa Da revista Excelência O tema Desta escola Bíblica Foi colocado A divisa A excelência Da ética Cristã Mas foi colocado Um texto Bíblico Que está registrado Aos romanos Capítulo 12 Versículos 1 e 2 E o texto Bíblico diz Rogo-vos Pois irmãos Pela compaixão De Deus Que apresenteis Os vossos corpos Em sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Que é o vosso Culto racional E não se conformeis Com este mundo Mas sede Transformados Pela renovação Do vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja Boa Agradável E perfeita Vontade de Deus É isso que está Na sua revista Então Deus trabalha Com o meu corpo Com a minha alma E com o meu espírito Deus não quer Uma parte Para Ele E a outra Fica para mim O comando Da minha vida Tem que ser colocado Todo nas mãos De Deus Ele é o Senhor Da minha alma Ele é o Senhor Do meu corpo Ele é o Senhor Do meu espírito Quando eu tenho Um encontro Com Jesus Eu preciso compreender Que eu não recebi Apenas salvação Alguém prega o Evangelho Oferece a salvação Para nós E nós dissemos A salvação Eu quero Mas a consequência De você aceitar A salvação De Jesus Cristo É que Jesus Cristo Passa a ser Senhor Da sua Vida Quando eu aceito Jesus Como meu salvador Jesus passa a ser Senhor Da minha Vida E tem Não é Não é o meu ego Que manda Não é o meu egocentrismo É Cristo Quem vive em mim Agora para as pessoas Perceberem Que Cristo Vive em nós As pessoas Precisam conviver Conosco E a medida Que convivem Conosco Elas vão dizer Se de fato Nós somos Homens E mulheres De Deus Então quando falamos Das exigências Morais Da conduta Cristã Nós precisamos Partir da premissa Do que é moral Quando eu falo De moral Eu estou falando Que a moral É o padrão De vida Escolhido Para determinar O que é certo Ou errado Deus é quem Determina O que tem Que acontecer Na minha vida Moral Todos nós Já nascemos Com uma lei moral Que é universal Esta lei moral Que é universal Faz com que Eu e você Cada um de nós Independente De servir a Deus Desde que nascemos Nós sabemos Que temos uma coisa Dentro de nós Que nos inquieta Porque Deus coloca Em cada homem Em cada mulher Uma coisa chamada Consciência Consciência Cada homem Cada mulher O ser humano Ele já nasce Com a consciência E esta consciência Ela vai se desenvolvendo E que consciência É essa? Consciência Do que é certo Do que é errado Esta consciência Esta consciência Do certo E do errado Está impregnado Dentro do teu ser Mesmo que você Não queira Ela inquieta você Quando você vai Fazer uma coisa Errada Lá dentro de você A consciência Diz assim Mas você não devia Fazer isso Isso não é certo Você não devia Fazer tal coisa Isso não é certo Você não devia Entrar aí Aí não é lugar Para você estar Mas você não devia Ter dito essa palavra Mas você não pode Agir dessa forma O que é isso? É a tua consciência E quem colocou A consciência No homem e a mulher Foi o Deus Todo poderoso Que é Senhor Da tua vida E da minha vida Você ainda tem Ele como Senhor Da tua vida? Ora Quando vamos Andando Dentro disso tudo A gente vai descobrindo O que é conduta E a conduta Nós dizemos Que é o ato Ou efeito De conduzir-se É o procedimento Moral Seja ele bom Seja ele Mal Ora amados Quando vamos Caminhando Pelo escrito Dos nossos Escritores Aqui O segundo parágrafo Diz assim Assim O objetivo Central da Bíblia É instruir A comunidade Dos cristãos Acerca da vida Ética Consequentemente As escrituras São fundamentais Para a ética Cristã A matéria de ética Antecedeu Este capítulo Então Nós vamos falar Dos valores Morais Na conduta Cristã Ora Nós teríamos Um texto Para ler Em Colossenses Capítulo 3 E versículo 1 Porque quando Alguém pergunta Para mim assim O que é ética? Eu tenho que ir para a Bíblia Não tem conversa O que é ética? Para mim O capítulo 3 De Colossenses Resume o que é ética E a Bíblia E a Bíblia diz assim Portanto Se já Ressuscitastes Com Cristo Buscai as coisas Que são De cima Onde Cristo Está sentado A destra De Deus Se já Ressuscitastes Observe que o apóstolo Paulo Está falando com a igreja De Colossos E quando ele fala Se já Ressuscitastes Com Cristo É porque Tinha alguém lá Que estava Tendo atitudes De quem Não havia Ressuscitado De quem Não havia Experimentado Uma vida Nova Aí você deve Estar perguntando assim Mas do que Paulo está falando Da seca de ressurreição? Ô irmão Quando a gente Vem para o batismo Aqui No terceiro domingo De cada mês Geralmente Os pregadores Falam Irmãos Você vai entrar Nas águas Agora E o velho Homem Será Sepultado O velho Homem Vai ser Sepultado Agora Não é assim Que é dito? Vai ser Sepultado Quando vocês Saírem daqui Vocês saem Uma nova Criatura Mas o velho Homem Está sendo Enterrado Sepultou Então com base No significado No simbolismo Do batismo Paulo escreve Se já Ressuscitaste com Cristo Sepultou Sepultou Está Morto Levantou Reviveu Ressuscitou Se já Ressuscitaste com Cristo Buscai as coisas Que são de cima Onde Cristo Está sentado A destra de Deus Ou seja A direita de Deus Paulo está nos lembrando Que ele Apesar de ter morrido Ressuscitou Foi glorificado Está à direita de Deus Intercede por nós E é Senhor Das nossas vidas E nós temos Que buscar nele O que é certo Nós fazermos Não é o mundo Que vai colocar O padrão Para a minha vida Para a minha família Não é o mundo Que vai dizer Quem eu tenho que ser Como pessoa Não é o mundo Que vai dizer Quem eu tenho que ser Como filho Não é o mundo Que vai dizer Quem eu tenho que ser Como pai Não é o mundo Que vai dizer Quem eu tenho que ser Como esposa Como mãe Não é o mundo quem vai dizer quem eu tenho que ser como funcionário, como patrão, como vizinho Não, quem vai dizer quem eu tenho que ser é o Deus Todo-Poderoso a quem eu entreguei a minha vida O que Ele disser é isso que nós vamos fazer Se temos ética cristã, então nós vamos obedecer os princípios da palavra Amém? Então no terceiro parágrafo o escritor diz assim Vale a pena catalogar todos os modos como a Bíblia Sagrada informa o discurso moral dos primeiros cristãos Primeiramente a escritura oferece regras e se tem uma coisa que as pessoas não gostam é regras Mas a Bíblia é tudo regra irmão, desde Gênesis a Apocalipse Ela é completa, desde o começo até o final Aí o escritor vai falar, a Torá está cheia de regras A Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia Também chamados de Pentateuco E quando você vai lá ler, fala desde a criação E desde a criação está registrando que já havia lei Porque se Lúcifer que era o anjo de luz, se levantou e se rebelou contra Deus E houve batalha no céu E um terço dos anjos se rebelaram conjuntamente com Ele contra Deus E quem foi o vencedor? Deus, não poderia ser diferente É o Todo Poderoso E eles foram lançados para a terra É porque tinha uma regra no céu Tinha uma lei no céu que não podia se comportar dessa forma E como Ele se comportou diferente Ele foi punido Ele é lançado de lá E quem era Lúcifer? Oh, o nome era Lusbel Hã? Cuidava do reino mineral Andava entre as pedras afogueadas Seu corpo todo iluminado Não é o assunto desta manhã Mas nós precisamos saber Só que apesar de Ele ter sido criado por Deus Ele um dia olha para o trono de Deus E a Bíblia diz que Ele olhou para o trono de Deus e diz Subirei aos céus E estabelecerei o meu trono Acima das moradas de Deus Ezequiel escreve que Ele deixou que a soberba Enchesse o coração dEle Para Ele querer ser maior Melhor E mais forte Que o seu Criador Meu irmão Eu e você precisamos orar E precisamos vigiar Porque muitas das vezes Nós olhamos quem está acima de nós E nós queremos estar acima dessa pessoa Ah, fulano está aí cantando Mas não sabe nem cantar Eu canto melhor do que ele Fulano está aí pregando Mas eu prego melhor do que ele Fulano está aí dirigindo Mas eu dirijo melhor do que ele Fulano está aí na presidência Mas eu presido melhor do que ele Está fazendo tudo errado Se fosse eu no lugar dele Se fosse para você estar no lugar dele Você estaria aqui E Ele estaria aí Mas como Deus faz tudo certo Ele está aqui E você está aí Porque Deus está sentado no trono E a Ele Quem diz Quem sobe Quem fica E quem desce Você crê nisso Diga glória a Deus Não é tudo que nós vamos estar concordando Meu irmão Mas a Bíblia tem a palavra final A última palavra É do Senhor Então nós dizíamos acerca da Torá Que ela está cheia de regras As sentenças imperativas Em todas as partes da Escritura Que poderia ser usada Como regras de conduta Estas são as maneiras mais óbvias Significa claras Como a palavra de Deus Contribui para a formação moral E ética dos cristãos Porque quando fala de conduta Repita comigo Conduta É o modo de agir A conduta fala Do meu procedimento moral É quem eu sou Como ser humano Quem eu sou como pai Quem eu sou como mãe Quem eu sou como filho Quem eu sou como empresário Profissional Quem eu sou como funcionário Quem eu sou como vizinho Quem eu sou como cobrador de ônibus Como motorista Quem eu sou como profissional Seja da área pública ou não Tudo isso mexe com essa situação Ora amados Quando nós vamos prosseguindo No quarto parágrafo A nossa revista diz Quando os primeiros cristãos falavam Do comportamento humano Falavam também de Deus Normalmente com o mesmo alento O cristianismo era um movimento De convertidos Isto é Um povo Que mudara de vida Passando De um estado Para outro estado Profundamente Melhor Atos dos apóstolos Capítulo 3 Versículo 19 Atos dos apóstolos Capítulo 3 Versículo 19 Vê se você localiza aí Porque Temos que Examinar As escrituras Quem achou Diga amém Atos 3 Versículo 19 Diz a Bíblia O que? Quem achou? Arrependei-vos Pois E Convertei-vos Para que sejam Apagados Os vossos pecados E venham assim Os tempos de Refrigério Pela presença Do Senhor Ora O escritor da revista Chama a nossa atenção Acerca de duas situações Que é necessário Nós diferenciarmos Diferenciarmos o que? Diferenciarmos Conversão De Adesão 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 é uma coisa E conversão É outra Tem gente que Adere O Evangelho Tem gente que se Converte Ao Evangelho É diferente Ora Quando eu falo de conversão Conversão Significa Deixar as formas Convencionais De viver Vamos repetir Conversão Significa Deixar As formas Convencionais De viver Deixa eu ver aqui Aviso Pedir para os irmãos Validarem Seu crachá Para separação De cooperadores E cooperadoras Que só acontecerá No período da tarde Após As 14 horas Me parece Que esta validação Se dará Nesse piso superior Onde tem a nossa galeria Aqui estão sentados Os irmãos Do lado interno Do lado oposto Quando vocês descem Essa escada Tem uma ala Que a nossa secretaria Montou ali Vários computadores Está sendo tudo preparado Para que seja validado Às 14 horas Nós vamos ter Já tudo arrumadinho As bolinhas lá Para colocar No crachá dos irmãos Para que a separação Seja feita Hoje A tarde Os cooperadores E cooperadoras Quem entendeu Diga amém Ótimo Eu falava de conversão Quando eu vou Para a palavra Adesão Adesão Significa Uma mudança Menos radical De fidelidade Religiosa A conversão É uma mudança Tanto social Moral E religiosa Então Eu queria ir Para um texto Com vocês Já conhecido Por demais Dos irmãos Mas que a gente Não gosta muito De ler não Mas é necessário Para você ver Como entra os paralelos Da escritura sagrada Quando se colocou O tema De Romanos 12 1 E alguém pode Não entender Com clareza O que está falando Acerca do corpo A gente retorna Aos Colossenses No capítulo 3 E versículo 5 E nós vamos ver O que Deus está falando Conosco Acerca do que é Conversão Uma coisa é o que você pensa Outra coisa é o que eu penso E outra coisa É o que a Bíblia diz Meu irmão Deixa eu te dizer uma coisa Filosofia Significa Pensamento Próprio Você pode repetir comigo Filosofia Significa Pensamento Próprio Cada um pode ter o teu Não tem problema Cada um tem a sua Filosofia de vida E é por isso Que nós temos problema Com quem está lá fora Porque eles têm A filosofia de vida Deles Diferente da nossa Cada um Tem a sua maneira De pensar E as suas escolhas A fazer Agora nós Na qualidade Cristãos Seguidores De Cristo Precisamos Ter a nossa vida Norteada Guiada Guiada pela palavra De Deus A Bíblia Sagrada Tem que ser A bússola Da vida Do crente Eu não vou escolher Ah não Isso aqui não é para mim Ah não Não irmão A Bíblia Sagrada É para mim É para você Ela que vai Nortear As nossas Decisões As nossas Ações As nossas Reações O que fazemos O que deixamos De fazer Por que fazemos Por que deixamos De fazer Está nas Escrituras Ela é quem vai Nos conduzir Quem achou Colossenses Capítulo 3 Versículo 5 Diga amém Vamos ler Um Dois Três Mortificai Pois Pelas quais Vem a ira De Deus Sobre os Filhos Da desobediência Vocês Ora Então o apóstolo Está dizendo E falando De coisas Que nós Fazíamos Antes do Batismo Nas águas Antes De entregarmos A vida Para Jesus E antes De experimentarmos O Evangelho Ele está Dizendo Vocês Faziam Crendo Que não Fazem Mais Vocês Faziam Ele está Crendo Que não Fazemos Ora Quando nós Vamos descendo Ele diz Mas agora Despojai-vos A palavra Despojar Significa jogar Fora Despojai-vos De tudo Do que? Da ira Da cólera Da malícia Da maledicência Das palavras Torpes Da vossa boca Não Mintais Uns aos outros Porque já Vos despistes Do Velho Homem Com os seus Feitos E vos E vos Vestistes Do Que se Renova Para o que? O conhecimento É o que a gente Vem adquirir Na escola bíblica fraternal De obreiros É o que a gente Vai adquirir Na escola bíblica Dominical É o que a gente Vai adquirir No culto de doutrina No culto de ensinamento Da palavra Se nós somos Novas criaturas Nós temos que ter Desejo De aprender Das coisas De Deus Eu tenho Por misericórdia De Deus 51 anos De idade Aceitei Jesus Quando eu tinha 6 anos De idade Mamãe Papai Me levaram Na Assembleia De Deus Do Braz Época do Pastor Luperso Ainda lá atrás Eu estava lá Na segunda galeria Onde tinha O coral Madrigal E naquele dia Eu me lembro Até hoje A missionária Aparecida Nunes Ministrava A EBF Escola Bíblica De férias Para os alunos Eu tinha 6 anos De idade Então ela contou A historinha De Barnabé Aquele menino Que ficou doente E ele foi visitado Aceitou Jesus E partiu Para a eternidade Uma coisa mais linda Irmão Quando ela fez O apelo Eu tinha 6 anos De idade Eu estava chorando De ouvir a história Ela fez o apelo Lá embaixo No pulto Eu saí Da segunda galeria Lá em cima Chorando E fui lá Para frente Aceitar Jesus Meu pai Era crente Minha mãe Era crente Mas eu fui lá E quando eu fui Outras crianças Foi descendo E foram Dezenas E centenas De crianças Que aceitaram Jesus Naquela manhã Eu sei de uma coisa Hoje eu estou com 51 Mas nunca Me arrependo De ter entregue A minha vida Ao Senhor Até hoje Ele manda Meu E vai continuar Mandando Até que ele Venha me buscar Se eu fosse olhar Pastor Oséio de Paulo Eu cantaria De todas as coisas Que eu já fiz A melhor coisa Foi aceitar Jesus Você reconhece Que a melhor coisa Que você fez Foi aceitar Jesus Como seu Salvador Você reconhece Que a sua vida mudou Você reconhece Que a sua vida melhorou Você reconhece Que ele tem domínio Sobre a tua vida E que o Espírito Santo Está trabalhando Ainda hoje Sobre a tua vida Se você reconhece Aproveite Para dar um glória A Deus Para dizer Obrigado Jesus Pelo perdão Dos meus pecados Pelo meu nome Escrito no livro Da vida Eu fico aproveitando A cada dia A cada momento Para dizer Espírito Santo Tenha liberdade De mudar A minha vida A cada dia A cada dia Eu tenho que deixar O Espírito Santo Mudar a minha vida Paulo preocupado Concernente A conduta Dos cristãos Ele não escreve Sobre conduta Apenas aos Colossenses Dentro das suas Treze epístolas Que ele escreveu Nós temos vários textos Especialmente sugeridos Mas O nosso escritor Separou aqui Primeira Tessalonicenses Capítulo 2 Versículo 12 Que está no Penúltimo parágrafo Da sua revista E diz assim Para que vos Conduzisseis Dignamente Para com Deus Que vos chama Para o seu reino E glória Por que Ética cristã E valores morais Fala De conduta Fala de Comportamento Jesus convivia Naqueles dias Que ele passou Pela judéia Pela região da palestina Com os religiosos Dos seus dias Então nós Tínhamos lá Os fariseus Nós tínhamos lá Os saduceus Os escribas Tinha uma comunidade Pequenina lá Dos essênios Eram os religiosos Dos dias de Jesus Eles tinham Doutrinas semelhantes Porém costumes Bem diferentes Uns acreditavam Na ressurreição E outros Não acreditavam Uns usavam A roupa de uma cor E o outro Usava da outra Onde eles andavam Na rua Eles eram identificados Aí vai um fariseu Não, não Aquele lá É saduceu Então eles faziam Todos parte Do centro religioso Dos dias De Jesus À medida que vamos Avaliando estas coisas A gente percebe Que os escribas E saduceus Não entendiam O modo de explicar De Jesus Eles não entendiam E não Aceitavam Porque tem coisa Meu irmão Que a gente entende Muito bem A gente entende Muito bem Mas a gente faz De conta A gente faz De conta Que não entendeu Para continuar Para continuar Na prática Daquilo Que desagrada A Deus E os fariseus E saduceus Bem como os escribas Eles não Aceitavam A autoridade De Jesus Sobre eles Eles se julgavam Melhor Acima Da média Já pensou? Rabinos Mestres Professores Já com a certa idade E de repente Aparece Um mestre Com 30 anos de idade Um mestre Que aos 12 anos de idade Já dava trabalho Ele é levado Lá para Jerusalém Diz a palavra Para a festa Não é? O dono da festa Na verdade era ele E vai para a festa Com o papai E com a mamãe Que o receberam Da parte de Deus Termina a festa A palavra de Deus Diz que ele sai Vão se retirando Com a caravana E já estavam Caminho de 3 dias De Jerusalém Quando começaram A procurar o menino Mas cadê Jesus Aquele menino? Cadê Jesus? Que na verdade Era pré-adolescente Pré-adolescente É uma bênção Cadê Jesus? E vai aqui Vai lá Naquela caravana Naquela outra E Mas será? É possível Que ele não está aqui Já pensou? Tiveram que voltar E quando volta O interessante Jesus era um menino Irmão Não estava brincando De bolinha de gude Não estava Pulando corda Não estava jogando bola Não estava jogando bola Nada Doze anos de idade Mas cadê Jesus? Aonde estavam as crianças? Jesus não estava Aonde estavam os adolescentes? Jesus não estava Mas onde está esse menino? Quando entra no templo Com doze anos Jesus entre os doutores Tratando Acerca Da lei Ali estava ele A palavra Verbalizada Com doze anos de idade Com doze anos de idade Entre os doutores Das coisas do meu pai E alguém que não sabia De nada Poderia dizer assim Mas o pai dele Não é José? Que pai Que ele estava Cuidando das coisas? Mas ele sabia Que pai Ele estava falando Maria nem chamou Atenção José nem puxou A orelha Porque ele sabia De que pai Ele estava falando Era o senhor Dos senhores O general Dos generais O pré-adolescente Já estava cuidando Das coisas da palavra Agora Os religiosos Dos dias de Jesus Eles não queriam aceitar As verdades De Jesus E acusavam Jesus Página 42 De tentar Subverter A ordem E os fundamentos Da lei Essa palavra é interessante Eles acusavam Jesus De tentar Subverter A ordem Os assuntos Da lei Subverter Significa Re-vi-rar E ele fazia Isso mesmo E faz Até hoje E pega as pessoas Que já tem Os seus conceitos Os seus preceitos As suas filosofias E ele dá Um chacoalhão Ele revira Tudo A pessoa que acha Que sabia Alguma coisa Fala Agora eu já não estou Sabendo mais de nada Ele fala Pois é Agora que você não sabe De nada Eu vou começar A te ensinar Como é Porque eu sou Alfa e ômega Eu sou o princípio E o fim Entra por esse caminho Que eu vou fazer Você chegar ao porto seguro Ou amados Então indiretamente Eles estavam querendo dizer Que Jesus estava querendo Mexer na lei Mas eles estavam acusando Jesus de uma coisa Que ele não veio para fazer Subverter também significa Corromper Jesus não veio para corromper a lei Muito pelo contrário E eles não precisaram Nem dizer isso para ele Porque ele tinha o poder De saber o que eles pensavam E o que passava No seu coração Por quê? Porque Jesus era 100% homem Mas 100% Deus O Espírito Santo Estava com ele Ele sabia O que estava pensando O que estava articulando Ele sabia de tudo Então Jesus Numa dessas oportunidades Deixa claro Que ele não veio para Abolir a lei O escritor aí coloca Abolir significa acabar Eu não vim acabar com a lei Eu vim cumprir Porque até os dias dele Ninguém tinha conseguido Cumprir tudo Acertava oito Errava dois Acertava nove Errava um E quando entrava Nas leis Cerimoniais Aí piorava a coisa Ninguém conseguiu Cumprir Falhava em alguma coisa Jesus não Ele é o único A Bíblia chama ele No singular O israelita Perfeito Porque foi o único Que conseguiu Cumprir Plenamente A palavra De Deus Ora Então Nós temos aqui Dizendo assim Cumprir aqui Pode ter o seguinte Sentido Jesus obedeceu Os mandamentos Cumpriu em si próprio Todas as profecias Relacionadas com o Messias E sendo superior A Moisés E aos profetas Ampliou e melhorou O sistema religioso Doutrinário 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 Vamos usar um português Melhor O sistema religioso Doutrinário Firmado Na lei Mais claro de você entender Jesus Jesus pregou a salvação A salvação pela graça E não pelas obras Já arrumou o problema Defendeu a justificação Pela fé no seu nome Romano 5 1 Quem lembra? Justificados Pois Mediante a fé Temos paz com Deus Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então nós somos Justificados Por Jesus Não é por obras Que façamos Não é mérito nosso Não é meu nem teu É Jesus Quem é tudo Em todos Foi Ele Que nos resgatou Nos lavou E está nos limpando Dia após dia Até chegar a hora Do arrebatamento Quem aceita A limpeza de Jeová? Oh amados Quando vamos caminhando então Jesus ensinou a lei legítima Que é aquela escrita No coração E não no exterior Tudo isso na verdade Estava prefigurado Na lei Mas ela mesma A lei Não podia Realizar Essas virtudes Mas por que Que a lei Não podia Examinar Ou realizar Essas virtudes Porque a lei Ela tinha Três propósitos Você sabe que No plano De salvação Nós temos Sete dispensações E a dispensação Da lei Apenas uma Das dispensações Em cada dispensação É um período De tempo Que Deus tem Um objetivo Específico Para com a raça humana E dentro Da dispensação Da lei Deus tinha objetivos Metas E a lei Não podia Atropelar Os limites Que Deus Estabeleceu Ela tinha propósito E qual era o propósito Da dispensação Da lei Primeiro Proibir O pecado Vamos repetir Se você guardar Pelo menos isso Vai me ajudar muito Diga Três propósitos Da lei Primeiro Proibir O pecado Segundo Expor O pecado Terceiro E mais importante Ser O condutor A Cristo A dispensação Da lei Veio Para ser Trabalhada Para que Proibisse O pecado Expusesse O pecado E fosse A condutora Aquela Que mostraria Quem realmente Traria Solução Solução A dispensação Da lei Veio para Preparar Para receber O desejado De todas As nações Daqueles dias Que voltará A buscar A igreja Agora Em nossos dias Tem alguém Esperando ele aí? Você pode dizer Maranata Amém Ora bem Senhor Jesus Já que a lei Tinha esses Três propósitos E ela tinha Que cumprir João No capítulo 8 Do seu livro Ele vai falar No capítulo 8 Versículo 32 Mas também nós temos O versículo 36 A lei então Não tinha Autoridade De libertar Por quê? Porque ela veio Para ser o condutor Que vai mostrar Quem Liberta Aí João No seu evangelho No capítulo 8 E versículo 36 Ele diz o quê? Se pois O filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis Quem Jesus Libertou aí? Quem Jesus Libertou aí? Quem? Na galeria Quem Jesus Libertou? Quem Jesus Libertou? Ele me libertou Ele me libertou Ele merece glória Aleluia Nós somos Libertados Por Jesus A lei nos Apontou Quem poderia Nos libertar Nós tivemos Encontro com Ele Ele entrou Na nossa vida E está nos Libertando De todo o mal Ótimo Quando vamos Caminhando O parágrafo Seguinte Diz Os escribas E fariseus Do tempo de Jesus Eram legalistas Essa palavra Legalista Eu vou Simplificá-la Legalista Aqui Eu vou Dizer Que são Aqueles Que tinham Um apego Exagerado A lei O legalista Aqui Eu vou Dizer Que são Aqueles Que tinham Um apego Exagerado A lei Porque Se a gente For bater Forte mesmo A gente Vai dizer Assim ó Ser legalista É pôr As regras Acima De Deus Ser legalista É colocar As regras Acima De Deus Mas quando Deus diz Da sua palavra Ele diz assim A minha Palavra Que eu Dizer E que Sai De mim Para lá Não Voltará Para mim Vazia Sem antes Cumprir Aquilo Para o qual Eu A direcionei Toda palavra Que sai da parte De Deus Tem o alvo De fazer Alguma coisa Na minha vida Na tua vida Na vida Da igreja A palavra De Deus Tem Objetivo As vezes Nós estamos No culto E Eu costumo dizer Que crente Precisa levar Algumas ferramentas Para a igreja Além da bíblia Que é a espada Do espírito Ele precisa levar A pá E a enxada Também irmão Tem que levar A pá e a enxada Tem que levar Para o culto Porque tem crente Que ele vai para o culto Irmão E ele está assim ó Não dá um glória Não dá um aleluia Não adora a Deus Ele não vai para a igreja Mais para adorar Vai só para participar Para ver como é Que está acontecendo A coisa E à medida Que a palavra É ministrada Deus fala Seja pela pregação Cheira para o ensino Seja pelo louvor Por uma palavra De testemunho Deus fala através De tudo isso Para edificação Ele diz assim Essa palavra aí É para fulano de tal Fala Deus Essa aí é para ciclano Manda mais Jesus Parece que ele veio Para o culto De só a pá Não é irmão Ó Para você Para vocês Para você Meu irmão Traz a enxada Bate a enxada Lá e diz Para mim também Para mim também Para mim também Para você também Para você também Para você também E eu estou junto E eu estou junto E eu estou junto Fala Senhor Que a tua igreja ouve Porque Cristo é tudo Em Todos Então quando a palavra Vem Ela vem Para mim Para você Para nós todos E graças a Deus Que Deus não esquece De nós Em momento Algum Né irmãos Aí nós vemos Que os fariseus Eles se preocupavam Então mais com a teoria Do que com a prática As suas práticas Não podiam ser comparadas Com a mensagem do reino Que Jesus anunciava A conduta dos seguidores De Jesus Anunciada pelo mestre Estava acima do pensamento E ensino daqueles líderes Ou seja O modo de agir O modo de se portar O modo de viver O procedimento Dos seguidores de Jesus Estava acima Do que os legalistas Pregavam E ensinavam Por isso eles faziam De tudo Para Acabar com Jesus Porque sabe Do segredo Mais vale Uma gota de exemplo Do que um caminhão De conselhos Repita comigo Mais vale Uma gota de exemplo Do que um caminhão De conselhos Aliás Jesus Chamou a nossa atenção Para isso Eu vou ter que dar uma corrida Aqui meus irmãos Que eu fui informado Que eu tenho que parar Daqui dez minutos E nós paramos E nós paramos Com a consciência Tranquila De que Fizemos O que foi Possível Não é? Aleluia Deixa eu pular aqui Então só para nós Rapidamente falarmos Vamos pular Para a página Quarenta e três Eu vou fazer Um Release Rapidinho Para nós terminarmos Eu posso falar Até meio dia e quinze Apenas Vamos para a página Quarenta e três Quarenta e três Da nossa lição Eu vou passar Rapidamente com os irmãos Os Tópicos Ou subtópicos Aqui transcritos Quem achou A página Quarenta e três Meu irmão Primeiro lugar Na página Quarenta e três Quatro ponto um Está escrito O que aí? Maravilha Então onde tem Ética Tem Direitos E deveres Onde tem Ética Tem Direitos E deveres Tá? E quando eu pego Moral E ética São duas palavras Que não dá Para desassociar Elas caminham Juntas Apesar de uma Ser sinônimo Da outra Mas caminham Juntas Não dá para desassociar Agora quando eu falo De ética Eu estou falando De tratar Do comportamento Humano Com compromisso Da vida Cristã Se eu tenho Ética Eu respeito Os direitos Do meu Semelhante Repita comigo Se eu tenho Ética Eu respeito Os direitos Do meu Semelhante Foi isso Que Jesus Quis dizer Aqui para nós Que quando ele fala Da palavra Personalidade Na nossa revista Personalidade é Substantivo Feminino Que significa o quê? Qualidade Ou condição De ser Uma Pessoa Então nós somos Uma pessoa E por ser uma pessoa Eu tenho Eu tenho Uma Personalidade A medida que eu vou Caminhando Em cima Do texto Bíblico Nós vamos ver Que a Bíblia Está dizendo Assim Mateus 5 21 Ouvisteis que foi Dito aos antigos Não 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 matarás Mas qualquer Que matar Será réu De juízo O que é isso aqui? Lei Lá atrás Torá Cinco primeiros Livros da Bíblia Jesus agrava Ele aprofunda A conversa Dizendo O mandamento Da lei É esse aí Mas Eu vou Além desse negócio Aí Aí eu sou obrigado Voltar para a Bíblia Porque senão Você acha que não está aí E está Olha aqui o versículo 23 Portanto Se trouxeres A tua oferta Ao altar E aí te lembrares De que teu irmão Tem alguma coisa Contra ti Deixa ali Diante do altar A tua oferta E vai reconciliar-te Primeiro com teu irmão E depois vem Apresenta a tua oferta Concilia-te Depressa Com teu adversário Enquanto está no caminho Com ele Para que não Aconteça com o adversário Te entrega juízo O juiz te entrega oficial O oficial te encasas Na prisão Em verdade te digo Que de maneira nenhuma Sairá dali Enquanto não pagares O último sentido Sabe o que o Senhor está dizendo? Vem para o culto Na hora de apresentar Sua oferta Porque nós reclamamos Quando se coloca O lençol na frente Para dar oferta Mas o hábito lá Era esse mesmo Oferta era trazida Na frente No altar Não ia tirar lá Tinha que trazer aqui E Jesus diz Quando vocês entrarem Para apresentar Uma oferta Se no meio do caminho Vocês lembrarem Que tem alguma situação Não acertada Com o teu próximo Ele não mandou você Comunhão com Deus E comunhão uns com os outros O texto fala De relacionamento Na vertical E na horizontal Não adianta você dizer Não adianta você dizer Que ama a Deus Que não vê Quando você odeia O teu irmão Que está do teu lado Ética Cristã Quando a gente Quando a gente vai caminhando Quando a gente vai caminhando Pelo caminho Nós temos aí 4.2 A ética cristã Exige pureza de Pureza de Opa Pureza de intenção Sim Ela exige Que negócio é esse de Intenção Intenção É o plano É a ideia É aquilo que você Pretende Fazer Não fez ainda Mas o propósito está lá dentro Do teu coração Você está pensando em fazer Não fez ainda Mas a intenção está aí dentro E Jesus chama a nossa atenção Acerca das Intenções Por quê? Eles pegaram A lei Lá do Velho Testamento E jogaram Diante de Jesus E Jesus falou Tá bom Daqui que eu vou comentar sobre isso Vocês não gostam muito Mas eu vou comentar Mateus 5.26.27 Ouviste-se que foi dito Aos antigos Não cometerás Você está aí na lição Não cometerás Eu Jesus Porém vos digo Que qualquer que atentar Numa mulher Para a Cobiçar Já em seu coração Cometeu Adutério Com Redes sociais Televisão Facebook Twitter E tudo mais que você quiser Tem gente Que está Adulterando A Vontade Porque está olhando E cobiçando E desejando E ainda diz assim Nossa Que homem lindo Que mulher maravilhosa Hã? E às vezes está sentado Do lado do marido Hã? Ah, mas isso aí é um pão E o marido é obrigado a pensar Mas se ele é um pão Eu sei o quê? Torrada? Meu irmão Você casou A tua broa É a tua esposa Você casou O teu pão É seu marido É o nome de Jesus O que passa disso É de procedência maligna Tem esse negócio não Nós temos que ter cuidado Com a intenção Olha Cobiça Deseja E planeja Como fazer Para alcançar Então o caminho Que Satanás usa É a porta Dos nossos olhos Por isso O salmista Davi No salmo 102 Escreveu Não porei Coisas más Perante os meus olhos Porque a Bíblia diz Que a cobiça Vem pelo olhar Olhou Cobiçou Desejou Planejou Pecou Não é o próprio ato É a intenção Porque a lei lá atrás Dizia Que só era pecado Quando o próprio ato Era praticado Jesus disse Negativo A intenção Já é o ato em si É mais sério Do que a dispensação Da lei E aí Jesus vai apertando A situação E o pessoal não gosta Que a gente fala não Mas é a Bíblia Eu vou fazer o que? É ética É a observância A prática Das normas Bíblicas Aquilo que Jesus Estabeleceu É a ética Cristã Olha meu irmão Tem muitos tipos De ética E nós não entraremos No particular Porque o assunto Desta escola Bíblica É ética Cristã E só de pegar Ética cristã Se você avaliar A revista A quarta Parte Ou quarto Tópico É o maior Tópico Da lição Porque ela vai Porque ela vai Rastrear Subdividir E esclarecer Pelo menos Sete coisas Que a ética Exige De mim E de você Agora Só para me encerrar Aqui Porque meu tempo Já está estourado A gente Lembra lá De êxodo Capítulo 20 Versículo 14 Velho testamento Diz Não Adulterarás É isso ou não? Os judeus Da época de Jesus Tinham como lei Mas eles faziam Uma aplicação Dupla E nós precisamos Tomar cuidado Para nós não continuarmos Com essa aplicação A aplicação Que eles faziam Ela era uma aplicação Lenitiva Para com o homem E severa Para com a mulher Ora O que é a palavra Lenitiva? Abranda A situação Para o homem E aperta A grava Para a mulher Você entendeu isso ou não? Eles Abrandavam Amenizavam Para o homem E agravavam Apertavam mais Para a mulher É o machismo Para alguns deles Um homem Podia divorciar-se Da esposa Por qualquer Pretexto Situação Acontecimento Porque eles tinham Uma facilidade Muito grande De arrumar uma concubina E a concubina Aquela Mulher Que não é casada Com o homem Mas presta Serviços maritais Então Eles diziam Nós Que somos Homens Nós Podemos Elas Não Só que Jesus Não ensinou assim não Falou que é igual Para todos Por isso Por isso que ninguém Ninguém gosta Da ética De Jesus Eu adoro Senhor Essa mulher Foi pega No próprio Ato do adultério Ué E cadê o homem Que estava Adulterando com ela Eles nem levaram O homem lá Já começa o tratamento Diferenciado aí Era para levar os dois A lei mandava levar os dois Só levaram a mulher Pegamos esta mulher No próprio ato do adultério E a lei de Moisés Manda Que ela seja apedrejada Já erraram de novo Apedrejamento era para os dois O que o senhor diz acerca disso? Eles queriam pegar Jesus Jesus olhou Para eles Olhou para a mulher Abaixou a cabeça E começou a escrever na areia E aí mestre O que o senhor diz? A lei manda apedrejar Apedreja Não apedreja O que o senhor tem a dizer? Sou nem mestre Israel E a Bíblia diz E como eles o inquietavam Ele levanta a cabeça E diz Aquele Dentre vós Que não cometeu Pecado Seja o primeiro Que atire A pedra Abaixou E continua escrevendo A Bíblia não diz Mas eu fico imaginando A minha mente fértil Me faz pensar Será que Jesus Estava escrevendo O pecado de cada um? Será que Jesus Estava levantando A capivara de cada um Escrevendo na areia? Irmão Eu não sei Eu sei que o pessoal Passava assim A pedrinha na mão Olhava para a mulher Olhava para Jesus Olhava para a areia Soltava a pedrinha E o outro vinha Olhava para a mulher Olhava para Jesus Olhava para a areia Soltava a pedrinha Um por um E eles nem chegavam A dizer Como diz hoje Fui Jesus nem se deu conta Ele já sabia de tudo Retirou todo mundo A mulher ficou lá Olha Sinceridade Esperando Mulher Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse Não senhor Ele disse Também nem eu te condeno Mas vai E não peques mais Jesus está dizendo Não faça de novo Perrou Eu perdoo Mas levanta a tua cabeça E viva uma vida nova De ética cristã Na palavra do Deus Altíssimo Não faça de novo